Olá rapaziada, passando pra desejar uma ótima tarde pra você que tá vendo a tarde, um ótimo dia pra de dia, de noite, esquece. Passando aqui só pra avisar também, que hoje tem dia de correria, vou atender a NGC Dary hoje. E eu vou pôr os próximos capítulos aí, rapaz, cara, vai vir as pedralhas pra vocês aí, rapaz. Tá pra chegar mais pra cá, mano? Tá ótimo aí. Aí troca. E aí? Peitinho do rabão! Peitinho do rabão! Peitinho do rabão! O papai vai ficar bonitão naquele fim de tropar com você, irmão de filhote! E aí, amaro aí! Tá brincando muito, hein? Tá brincando muito, hein? Pode tá, já gravou as partes maneiras! Tá brincando muito, meu mano! Tamo junto aí! Peitinho do rabo! Hoje eu brotei sem dentes, tropa! Gostaram? Qual o nome desse corte ai? Manda salve ai, Tere! Visão tropa! Espero que tenham gostado do vídeo! Se inscreva no meu canal aí! Vamos colocar vários conteúdos na pista! Tamo junto, tamo naquele pique! Semana que vem tem mais conteúdo pra vocês novos aí! Ativa o sininho aí naquele pique! Esquece!